É, a da inteligência artificial, ela tá mais consistente, eu acho. A gente não vê mais tantos erros bizarros assim. Nas primeiras voltas, a gente só vê erro desse cara pilotando aqui. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do PUNK. Estamos no Automobilista 2 versão 9.5. Alguma coisa, já estamos quase chegando na versão 1.0 do AMS 2. A Razer Studios tem trabalhado muito bem em desenvolver o simulador para que a gente possa ter uma versão 1.0, pelo menos com todas as coisas funcionando de maneira razoavelmente bem. E a gente tá hoje em Londrina com a categoria Hot Cars. São Passat, Gol e Fusquinha, todos um pouco mais tunados que os carros da Copa Classic. São mais ou menos os mesmos carros da Copa Classic, mas um pouquinho mais tunados. Eles têm cerca de 170 cavalos de potência para mais ou menos 650 quilos ali. Então é uma relação peso e potência ok. Ainda continuam sendo carros lentos, ainda mais comparado com os carros mais atuais, mas já são um pouquinho mais potentes que os carros da Fórmula Classic. A gente tá em Londrina porque eu achei que é uma pista... Pra carros mais velozes ela seria um pouco travada, mas pra essa categoria aqui eu acho que ela vai ser bem legal. São seis voltinhas, tradicional que nem um acerto corte no AMS 2 e vambora aqui, vamos pro grid de largada. Tudo canto de H, tudo com punta-ataco. A maioria dos Fusquitas eu tô colocando Fusqueta. Vambora, opa! O volante tava virado. Vambora, eu tô colocando Fusqueta, como vocês já devem ter visto. Aliás, foi na primeira vez eu vou tentar colocar o replay no vídeo aqui, esqueci, não dá mais. Carrinhos lindos, eu adoro esses carrinhos. Você vê que eles são baratos de correr, sabe? Qualquer um, entre aspas, conseguiria vir aqui e disputar uma corrida numa categoria dessa, Eu acho que um pouquinho de sacrifício a mais pra uns, menos pra outros, mas ainda assim seria uma categoria alcançável. Eu gosto desses carros simples assim. Mecânica simples, manutenção simples, automobilismo possível. Eu tô com 95% de dificuldade. E como sempre no começo, a inteligência artificial vai bem devagarzinho. A gente aproveita pra avançar um pouquinho no grid aqui. A pista de Londrina aqui costuma ter a largada da Stock Car nessa reta oposta aqui, porque é uma reta muito maior. Uh, querido! Essa pista aqui, eu vou falar um pouquinho dela mais pra frente, mas ela tem umas partes que são bastante traiçoeiras. A gente acabou de passar por uma. Nossa! Quase freia, né? O mesmo horário de corrida que eu costumo colocar pro AMS2 aqui, porque eu adoro esse pôr do sol. Vai dar aquela fechadinha de tempo pra gente ver o clima dinâmico. Dá pra ver que a inteligência artificial tá bem mais consistente. Não tem nenhum... Ó, essa parte aqui, ela é bem traiçoeirazinha. Eu já falo um pouquinho sobre isso. O ideal é soltar o pé, deixar o carro rolar. Tá vendo? Tanto que a gente tem que corrigir no volante. Imagina fazer isso com um carro protegente, deve ser complicadíssimo. Ou talvez não, né? Se ele tiver mais... Se ele tiver mais... Downforce... Talvez a gente consiga fazer de maneira mais tranquila. A gente tem um Szinho aqui. Passa. Nem lembro o que eu tava falando, cara. Escuta aí. O que eu tava falando mesmo? É, a da inteligência artificial. Ela tá mais consistente, eu acho. A gente não vê mais tantos erros bizarros assim. Nas primeiras voltas... A gente só vê erro desse cara pilotando aqui. Vamos de novo, né? Pelo amor de Deus. Eu treinei, hein? Eu treinei. Bandeira verde. Não vou nem editar o vídeo. Agora, errou, errou. Comece de novo. Aproveita. A gente aproveita pra ver... Como que o computador vai se comportar. Eu vejo que ele não é uma coisa muito agressiva. Eles são mais pro lado conservador da parada aqui. Um pouquinho menos realista do que eu gostaria. Porque... Numa corrida online, por exemplo, seria normal ter um toquinho ou outro. Mas eles estão bem, bem de boa. Se respeitando demais aqui. E não é muito, muito realista isso. Numa corrida real também teria muito toque. Uma coisa que eu não entendo. E eu não consegui ver isso na... Na hora de escolher os carros. É porque... Os fusquinhas sempre ficam pra trás aqui no vídeo de largada. Não sei se na corrida eles vão se permanecer atrás. Mas... Eles não tem menos potência que os outros carros. Todos estão marcando mais ou menos 170 cavalos de potência. Então, fica aí. A dúvida. Cara. Começar a frear mais ali, porque... Tá bem pra isso ir naquela parte. Cor do sol, continua muito bonito. Pra quem tá com o jogo, com o simulador, é bom... Lembrar de... De começar... De reconfigurar o Forest Feedback. Voltar pro Default ali. E depois fazer um Custom mais apropriado. Porque teve muitas mudanças. Nessas últimas versões. Caramba. Que dificuldade. Eu tô com 98% de dificuldade. Conseguia correr a 100%. Mas eu ia ter que arriscar um pouquinho mais. E vocês tão vendo que... Não tá muito fácil. Realmente nenhuma ajuda. Porque já que é pra errar, a gente erra... A gente erra de verdade, né? Vamos lá. Segunda voltinha de novo. A maioria dos incrementos que a Razer tá colocando no... No MS2 aqui, nas últimas atualizações. São coisas relacionadas à... A física. A uma pinturazinha que ficava mais feia. Um modelo 3D corrigido. Tão colocando poucos conteúdos. Eu ainda tô esperando os ômegas... Da Stock Car. Do começo dos anos 90 da Stock Car. Mas eu acho que... Em termos de... Conteúdo atual, assim... Tá tranquilo ainda. A gente não tem muito o que reclamar da Razer, não. Nossa. Uma dificuldade atroz em fazer curva. No momento é que a gente vai entrando na terceira volta. Dá pra ver que o céu fechou. Continua muito bem feita essa parte aqui. Faz um tempinho já que eu não gravo vídeo com a MS, né? O problema é que o carro fica... Tão estável na primeira metade da saída daquela curva ali. Eu acho que muito é porque ele tem pouca... Pouca aerodinâmica. Tem pouco downforce. Pouca pressão aerodinâmica. Nossa. E muito também porque eu sou terrível, né? Mas o... Uma forma de corrigir essa saída de traseira aqui dos pesquetas... É dar uma aceleradinha. Ele consegue... É bem intensa a maneira que ele corrige essa saída de traseira com a acelerada. Ó. Viu? Pode até parecer que a gente tem habilidade aqui no volante, né? O problema é que, assim... Pra mim, pelo menos, que eu sou ruim... É sempre o fio da navalha fazer isso. Mesmo porque se você estiver muito rápido... Não tem corrigida que vai resolver o problema. Você vai sair fora mesmo da pista. Um pouquinho melhor. Vamos tentar. Chegar ali, né? Passando da metade da corrida agora. Começando a quarta volta. São seis. Vamos esperar agora que o tempo comece a abrir. Os bebês sempre começaram a colocar mais a primeira marcha. Como são só quatro marchas, a gente... Meio que nunca sabe qual que é a marcha ideal. Meio que nunca tem uma marcha ideal. Porque as opções são mais restritas, né? Cinco marchinhas aqui já faria uma diferença grande. Como vocês podem ver, o RPM. O mostrador de giros que tá... De... De indicador tá funcionando. O velocíntro também tá funcionando. E a marcha aqui também. Ai, 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 ai. Oh, droga! Uh, uh, uh. Uh, meu Deus. Tá bom. Nossa. Esqueci de olhar pra pista. Vou olhar pro... Pro mostrador de marcha ali. Corrigi. Ah, corrija bem. Vai. Ai, meu Deus. Vamos pra quinta volta. É uma freadinha que você dá antes de entrar na primeira curva ali. Já ajuda. E sim, ó. Usar a primeira marcha ali é meio que... Fundamental. Aqui também seria, talvez. Como eu disse. É bem difícil... Definir a marcha ideal aqui quando você tem só quatro marchas. Meio que não vai ter uma marcha ideal. Ou você vai tá com um torque muito lento, muito fraco. Devido a... A marcha mais alta. Então, você vai tá quase batendo no limitador já. Devido a marcha mais baixa. Então, faça suas escolhas aí. Vizinho. Ó. Aqui do lado. Ó, ó. É. Teria que ter feito a troca mais rápida ali. Acho que é a última volta agora. Vamos aqui nessa primeira parte de Londrina. A gente solta o pé. Parece que não vai precisar, mas precisa. Então, ó. A partir de agora. Primeira marcha. Corrige a saída de traseira do acelerador mesmo. O importante não tá muito rápido pra poder ter essa... Essa possibilidade. E talvez eu devesse trocar ali antes. Mas já era. Agora já é tarde. Agora é tarde. A última vez na reta oposta. Vamos aproximando a curva pra esquerda aqui. Que também é um perigo. Que também é um perigo. Echa, cuidado. Não deu. Mas tá bom. Tá no meu nível. Eu gostei da corrida. Apesar daquele errinho ali. Última volta. É isso aí. Senhores. Ah, isso aqui não mudou ainda. Pelo visto, né? Esse fato do carro parar logo depois da bandeira quadriculada. Mas vamos lá. Eu ia usar a volta pros box aqui pra falar um pouquinho das minhas impressões. Mas eu falo aqui mesmo. Física sensacional. Dirigibilidade deliciosa. Force feedback. Precisa dar uma ajeitadinha pra ele voltar a ficar bom aqui. Eu acho que eu preciso colocar um pouco mais de potência aqui. Porque o meu volante é o volante. É o Fanatec V1. Ele é um pouco mais fraco. E o meu motor já tá um pouco mais fraco também. Então eu preciso colocar um pouquinho mais de... De potência ali no jogo. No software do jogo mesmo. Pra ele mandar mais... Mais comandos aqui pro Force feedback. Mas se você tem um volante um pouquinho melhor que o meu. Cuidado. Refaz ali e vai descendo. É tentativa e erro. Não tem jeito. Inteligência artificial. Melhorou. Mas eu tô ainda achando ela bastante conservadora. Nesse sentido. No sentido de disputar com os outros carros na corrida ali. Também uma ultrapassagem legal. Na penúltima curva ali. Acho que na volta 4. Eu não sei. 4 ou 5. Mas tá bem. Tá bem tranquilo. Dá pra jogar tranquilamente. Eu sei que eles vão melhorar bastante ainda. O jogo continua... O simulador o jogo. Enfim. Continua razoavelmente leve. O que eu achei é que assim... Dá pra você... Eu tenho uma 1080 TI. Não. 1080 TI. Desculpa. 1080 normal. Com 3 telas. Dá pra colocar quase tudo no máximo. Talvez eu devesse abaixar um pouquinho os gráficos aqui. Porque no começo eu vi que ele dá uma pipocada ali. Baixa de 60 quadros por segundo. Tem gente que gosta de jogar até a mais quadros por segundo do que eu. 60 pra mim. Travado. 60 tá legal. Eu vi que deu uma quedinha no começo ali. Depois estabilizou em 60 de novo. Então... Talvez o ideal fosse diminuir alguma coisa. Talvez um filtro de anti-aliês. Alguma coisa assim. Mas no mais, cara. Trabalho primoroso da Razer Studios. Eles continuam... Mandando muito bem. No desenvolvimento aqui do AMS 2. E vamos para as expectativas para a versão 1.0. Ver se vai ter alguma surpresa aí no que diz respeito aos conteúdos. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo pela audiência. Por ter assistido o vídeo até o final. E a gente se vê muito em breve em mais um upload aqui no canal do Turco. Beleza? Falou pessoal. Tchau, tchau.